Qual é a sua decisão de... Ah, desculpa, eu vou me apresentar, meu nome é outro comunista, parabéns por você estar aqui no meu canal, esse vídeo vai explodir, esse canal vai explodir, porque a minha missão é ajudar pessoas, então o número de pessoas que eu consegui impactar na minha mensagem, vai fazer eu me desenvolver cada vez mais e vou falar para você, não é fácil, você tem que sair da sua zona de conforto, aonde você cresce mais, no deserto ou no oásis? Na Bíblia fala que no deserto você cresce, você consegue produzir para sair da onde você está, você precisa de um processo, se você não tiver um processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, você não vai conseguir sair da onde você está. Hoje em dia, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vê de tudo. Ah, casamento perfeito. Ah, como ganhar dinheiro. Você, que é classe média para pobre, assista esse vídeo, assine esse canal, que você vai ter muito o que aprender. Eu quero tornar as pessoas miseráveis e pobres tendo uma qualidade de vida, um processo de aprendizado que vai fazer elas crescerem. Eu não quero pegar as pessoas com dinheiro, por quê? As pessoas com dinheiro, elas conseguem pagar 3 mil num curso de 3 a 8 mil, num curso do Paulo Vieira, do Gustavo Servais, do Roberto Nabal. Eu quero você te ensinar a ganhar dinheiro a partir de 200 reais, de 300 reais, de 400 reais, que possivelmente vai ser quando eu lançar o curso que eu estou fazendo, o meu livro digital. Mas, agora que você está nesse canal, se inscreveu, eu vou te dar a primeira dica. A primeira dica que você tem para você crescer, você tem que vender. Vender, vender o quê? Vender tudo que tu possa vender, usando gatilhos mentais, que eu posso comentar em outro vídeo. Você se vender. Como é que você se vende? Aqui eu estou em casa, descontraído, mas se eu fosse para uma palestra, eu, para gerar autoridade, eu estaria com uma brusa social, com um terro. Então, numa entrevista de emprego, você iria de banho tomado, cabelo, ou um gel, ou bem penteado, uma brusa social, um sapato social. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho peça emprestado para arrumar emprego, para você conseguir comprar. Aí, você vai, depois de conseguir esse emprego, um trabalho, você é obrigatoriamente aprender a investir e investir também no aprendizado, em estudo, numa faculdade, num curso técnico. Porque eu vejo muita, muita gente, tipo, muitos conhecidos, muitos amigos, ficar cinco anos, dez anos, quinze anos, fazendo a mesma coisa, e não ter crescimento algum. Não ter, não estar gerando aquele mesmo resultado na zoninha de conforto, não ler um livro, não faz um curso, e quer vencer na vida como, fazendo um joguinho de azar, deposita um dinheiro para ter sorte. Eu vou falar uma coisa, a sorte, a gente é que faz. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, esses são os novos vídeos, novos conteúdos. Muito obrigado. Parabéns por você ter ficado até o final do vídeo, e deixe seu comentário, compartilhe e curte. Valeu!